A chave Que? Chave Que? A chave Que? A mochila Backpack Mochila Backpack A mochila Backpack O pente Côme Pente Côme O pente Côme A bolsa Tê-sague Bolsa Tê-sague A bolsa Tê-sague O garfo Fóquo Garfo Fóquo O garfo Fóquo A carteira Saifu Carteira Saifu A carteira Saifu A colher Spoon Colher Spoon A colher Spoon A cadeira Isu Cadeira Cadeira Isu A cadeira Isu A faca Knife Faca Knife Knife A faca Knife A bolsa Saifu Bolsa Saifu 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 O cadeado Knife Knife Kadeado Knife Kadeado Knife O cadeado Knife Knife A lanterna Kai tchurento Lanterna Kai tchurento A lanterna Kai tchurento Oclus Megane Oclus Mégane Óculos Mégane O pincel Brashe Pincel Brashe O pincel Brashe A cane a Magu cup Cane a Magu cup A cane a Magu cup A madeira Moku zai Madeira Moku zai A madeira Moku zai Ufarou Toudai Sarou Toudai O farou Toudai A lata Shizu Lata Shizu A lata Shizu O facão Machete Facão Machete O facão Machete A latinha Can Latinha Can Alatinha Can Olá E aí